Em outubro, os grandes sucessos da rede Telecine. A vida secreta de Walter Mitty. Marcados para morrer. A saga Crepúsculo Amanhecer, parte 2. Minha Mãe é uma Peça. Thor, o mundo sombrio. Os Belos Dias. Os Suspeitos. Em outubro, uma programação de sucesso com o melhor do cinema só na rede Telecine.